Mec e Mec e Família, daqui foi o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, analemos, pede pra sair da TPA, troca de favores entre laborinho e receado, tudo isso e muito mais pra você acompanhar aqui, agora no canal MSV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você maniga, e ó família, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar as notificações, partilhar os vídeos, comentar, que é essencial pra nós, e ó mano, deixa aquele like maroto, deixa deslike se eu não curti, ok? É basicamente isso, siga meu Instagram, siga meu TikTok, em breve teremos o nosso canal disponível também no Rumble, tá? Fiquem ligados, em breve estaremos também no Rumble, ok família? É basicamente isso, então sem mais blusa, sem mais longa, vamos aqui para a notícia, olha aqui, como eu disse lá no nosso vídeo, no começo do nosso vídeo, bombinha, bombinha, Ana Lemos, jornalista da televisão podre de Angola, pede para sair, né? Olha, a jornalista Ana Maria de Lemos, Rodrigues de Gouveia Anani, escreveu recentemente as autoridades solicitando a sua saída no Conselho da Administração da Televisão Pública de Angola, uma vez que existia já um acerto para que a mesma fosse despachada a qualquer momento para algum país europeu, como a Didas de Imprensa. Na carta em que pediu para sair, já, a veterana jornalista mencionou problemas de saúde e que enfrenta reiterando que, ao invés de a administradora não executiva da TPA, ida para a Embaixada do Exterior seria a melhor opção. O assunto da sua transferência para o exterior foi inicialmente levado na sede do MPLA e depois remetido ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, cujo ministro tem a competência de assinar a nomeação. De acordo com apurações, há poucos dias, a jornalista foi recebida pelo novo ministro da Comunicação Social, Mário Augusto da Silva Oliveira, para saber o país exato e quando seria assinado o despacho para a nomeação. Contam as fontes que, para sua surpresa, a jornalista ouviu do ministro que já não a iria nomear porque a posição que lhe estava reservada a da Espanha encontrava-se ocupada por uma jovem, descrita como sendo sobrinha da presidente da Assembleia Nacional de nome Carolina Cerqueira. Em círculos da TPA, onde o tema está a ser debatido, levanta-se o argumento de que o procedimento correto que a jornalista deveria ter efetuado era de primeiro ter deixado a suposta exoneração como adido de imprensa a sair e nunca ter antecipado-se a escrever o pedido de demissão em que deu uma proposta que ainda não está confirmada. Licenciado em Comunicação Social pela Faculdade de Ciência Social da Universidade de Agostinho Neto, foi durante muitos anos pivô dos noticiários da televisão estatal angolana. Não é, família? E é basicamente isso. Ela é do MPLA mesmo, tá aí? Vocês viram, né? Agora, o Clube Capatamento tem outra notícia dizendo que troca de favores entre Laborinho e Receado. São atribuídas ao ministro do interior, César Laborinho, motivações pessoais que o levaram a convencer o presidente da República a nomear Fernando Receado para o cargo de diretor-geral adjunto do SIC, numa altura em que este oficial de investigação tem o seu nome ligado à rede de tráfico de droga em Angola. Eugênio Laborinho é dono de uma empresa, Labuta Transportes e Logística, localizada na avenida de Olinda Rodrigues, na estrada de Catete, quilômetro 20, Viana, cuja atividade marcante é a transportação de mercadoria para o interior do país, com destaque à província de Malange, sua terra natal. Consta que os caminhões da Labuta terão sofrido assaltos quando transportavam mercadorias para o interior do país. Fernando Receado, então diretor provincial do SIC, é o oficial da polícia de investigação que ajudou a esclarecer os assaltos contra a frota de negócios privados do ministro. O ministro tem a reputação de ser apaixonado na promoção de quadros da sua zona de origem, Malange. Já cultivava certa empatia por Fernando Receado, que também nasceu em terras da Palanca Negra. Um irmão mais velho de Receado, que atende pelo nome de Manuel Receado, foi conterrâneo de escola de Eugênio Laborinho, no bairro Carreira de Tiro, em Malange, na década de 60. Notabilizado pela dificuldade que tem em separar dos negócios privados enquanto gestor público, o titular do interior é referenciado em alguns meios como tendo identificado em Receado uma oportunidade para o colocar como número 2 do SIC, de forma a ter melhor controle desta instituição. No passado dia 28 de novembro, o SIC celebrou os seus 47 anos de existência na província de Malange, num ato orientado pelo Ministério do Interior. A empresa de uma irmã de Laborinho, Hortência Gina Laborinho, que mora em Malange, é quem serviu o evento. Vandalização e furtos de bons públicos. Uma pesquisa do Clube Kpa indica que, desde 2021, o ministro tem reiteradamente se queixado sobre a vandalização e furtos de bens públicos nas estradas, embora até que então se desconhecia que a preocupação era por causa dos assaltos dos caminhões da sua empresa, La Buta. A saber, a 5 de 3 de 2021, numa reunião do Conselho Superior de Polícia, o ministro Laborinho afirmou que o crime de vandalização dos bens públicos está a tomar contornos que devem preocupar qualquer angolano que luta para construir um país melhor. A 18 de 8 de 2021, na abertura do primeiro Conselho Metodológico da Direção de Administração e Serviço do seu Ministério do Interior, voltou a falar da vandalização de bens públicos. A 30 de 8 de 2021, na reunião do SIC em Malange, voltou a caixar-se do mesmo tema, vandalismo e furtos nas estradas. No dia 16 de 3 de 2022, durante a abertura do Conselho, a Superior da Polícia Nacional pediu para que se prestar mais atenção aos atos de vandalismo. Fontes do Clube Kpa estimam que, ao propor o nome de receado para exercer funções de comando do SIC ao nível nacional, o ministro tem aliado para salvaguardar os seus interesses caminhões de eventuais atos de vandalismo e furtos nas estradas de Angola, que há muito o tem preocupado. Fontes do Clube Kpa.net É basicamente isso. É por isso que o mesmo receado foi... Epá, enfim, mano. Enfim. Esse é o país. Estamos a combater o que está mal e corrigir o que está bem desse jeito. Em Angola, sempre a despencar. E o país sempre na retaguarda. Está a entender? Ah, mano, eu poderia vir aqui a público, aplaudir essa situação toda. Mas não posso. Por quê? Porque as nossas instituições são todas compradas. As nossas instituições são todas frágeis. São perigosas. Ao invés de estar aí para cuidar do povo, não cuida. Fica o quê? Falar besteira, fazer coisas nada a ver e se preocupar com os seus bens. Está a entender? Você vê, uma empresa do ministro, está a entender? Ditador laborinho, é controlada por quem? Por um outro amigo dele. Por isso que, mesmo o nome dele estar envolvido na situação das drogas do país, o que acontece? Não acontece nada. Não é investigado. Não é... Está a entender? É basicamente isso. É lamentável. O que eu estou a dizer aqui é lamentável, mano. É lamentável. Está a entender? Por isso que nós temos que lutar, lutar, lutar e lutar. Ok? O vídeo de hoje foi esse. Ação, se inscreva no canal. Ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta para o que está na notícia. Você não sabe, é só vai partir. Então, é notícia. Nossa campanha para a família de Leuco, a família de Leuco, a família de Leuco no seu assunto. Continua. Os nossos contextos para a parceria de vocação e de Lúcia estão na descrição dos nossos vídeos. Criam essa opinião muito importante. É tão bonito e até o próximo vídeo. A Mestre TV. A TV que chega até você. A TV que não vai jogar você, manique.